Olá, bom dia. Sexta-feira, 7 de janeiro. Veja agora as notícias da nossa região. Entra no ar o seu Record Nordeste. Veja os principais destaques de hoje. Assim como acontece com as mulheres, os homens também estão trabalhando em lugares que antes eram ocupados apenas pela mão de obra feminina. Eu realmente sou secretário do lar, trabalho como doméstico, não tenho vergonha, tenho orgulho. Uma fuga incrível. Detento de um presídio é resgatado por comparsas em plena luz do dia. A ação dos marginais foi rápida, durou menos de 5 minutos. Tempo suficiente para causar pânico entre os pacientes da clínica. Família de jovem assassinada pelo ex-companheiro está apreensiva, com medo do acusado pelo crime. Eu tenho medo dele fugir a qualquer momento e vim aqui fazer alguma coisa com a gente. Ex-policial militar é preso acusado de 19 homicídios em diversos estados do Nordeste. Quando chegou no Rio Grande do Norte, a polícia encontrou o Ronaldo levando uma vida normal. O suspeito estava trabalhando há dois meses numa loja de refrigeração. Todos os detalhes a partir de agora. Eu sou Adriana Quadros e este é o seu Record Nordeste. Muito obrigada pela sua companhia a partir de agora. Olha, a chuva forte que caiu em Fortaleza nesta semana prejudicou o abastecimento de energia elétrica. A todo momento a luz faltava, voltava, faltava. Resultado, muitas pessoas tiveram seus eletrodomésticos danificados. Depois de serem surpreendidos pela forte chuva na madrugada de quarta-feira, os moradores da Praia do Futuro tentam começar novamente. Objetos foram colocados no meio da rua para secar. Daí as coisas tudo acabadas. Minha cama box está acabada, meu guarda-roupa. Na casa de Dona Tânia, o trabalho mal começou. A chuva também provocou queda de energia em vários bairros da capital. A energia ia, sumia, ia, sumia, queimou minha televisão. Meu som, que está com a quarta parcela, paga e minha televisão de 21 polegadas. Todos os três, tudo queimado. Só não queimou mesmo a geladeira, enfim, porque estava desligada. O Procon Fortaleza diz que as pessoas que foram lesadas devem procurar a Coelci. Os prestadores de serviços públicos, eles têm a responsabilidade objetiva quando acontecem situações dessa natureza, quando acontece dano aos seus consumidores. Em função da responsabilidade objetiva, não há que se apurar se houve dolo ou se houve culpa por parte da Coelci. Em nota, a Coelci disse que os clientes que se sentirem prejudicados devem procurar a companhia em até 90 dias do dano e devem preencher alguns requisitos. Ser o titular do local onde houve a ocorrência, informar data e horário do evento, relatar o problema e descrever características gerais do equipamento danificado, como marca, modelo e ano de fabricação. Você ouviu falar tanto em Coelci aí? Coelci é a Companhia de Energia Elétrica do Ceará. Ontem mostramos o caos na saúde em Sergipe. Hoje você vai ver a situação, que já falamos do Ceará, você vai ver lá no Estado. A Secretaria da Saúde do Ceará prometeu ampliar a rede de atendimento para a realização de cirurgias ortopédicas. A fila de espera é tão grande que provocou até a intervenção do Ministério Público. Uma ação do Ministério Público Federal fez com que a Justiça determinasse que os hospitais públicos em Fortaleza diminuíssem a fila de pacientes à procura de cirurgias ortopédicas. A redução na fila deve acontecer de forma gradativa, mas a realidade nos hospitais ainda é bastante complicada. Dona Maria Neuma Praciano, de 52 anos, por exemplo, luta há três anos para colocar uma prótese no joelho. Há oito meses, ela tenta fazer a cirurgia no Hospital Geral de Fortaleza. Por enquanto, Dona Maria ainda não conseguiu. Para cumprir a determinação do Ministério Público, a Secretaria de Saúde do Estado promete ampliar a rede de atendimento para a realização das cirurgias ortopédicas. Isto inclui o início do funcionamento dos hospitais regional do Cariri, em Juazeiro do Norte e da Zona Norte, em Sobral. Aqui no Estado nós não vamos ter dificuldade para cumprir essa meta de reduzir essas filas ortopédicas com esses novos serviços. São cirurgias grandes, cirurgias caras, normalmente precisa usar prótese, as equipes são muito especializadas. Nós precisamos então ter essa rede ampliada. O Ministério Público Estadual diz estar acompanhando, desde o ano passado, o problema das filas de pacientes que aguardam cirurgias nos hospitais públicos do Estado e da Prefeitura de Fortaleza. A promotora Isabel Porto quer propor alternativas aos gestores de saúde para garantir o direito do paciente de ser operado. Na medida em que há um número e um volume de pacientes que necessitam de cirurgias, nós queremos viabilizar a realização de um mutirão. Mas o grande problema que nós temos também para a realização dessas cirurgias é efetivamente a existência de leitos pós-cirúrgicos. A chuva no Nordeste, depois do Ceará, agora é a vez do Rio Grande do Norte registrar prejuízos por causa dos temporais. Alguns bairros de Natal ficaram alagados, três casas desabaram e a previsão é que a chuva continue neste fim de semana. Eram três horas da manhã quando Severina escutou o barulho. O susto foi grande. Tinha chegado do trabalho quando eu ia tomar banho, que eu abria a porta da cozinha e o banheiro caiu. Parte da casa onde Severina mora e de outras duas casas vizinhas desabaram enquanto chovia de madrugada. Não havia ninguém nos cômodos na hora do acidente, por isso não houve feridos. As estruturas das casas estão comprometidas, as paredes rachadas. Agora os moradores precisam se mudar porque temem novos desabamentos. Já na avenida Moema Tinoco, no conjunto Brasil Novo, Zona Norte da capital, a chuva também trouxe transtornos para os motoristas. Neste trecho da rua se formou uma lagoa. Quem precisou trafegar pelo local encontrou muita dificuldade. Eu tenho um carro de esporte que eu não posso passar aqui. E fica perdendo. Fica horrível. Uma fedentina enorme. Entendeu? Os turistas vêm para cá passear, fazer dunas, cadê? A situação é ainda mais complicada para os pedestres. É preciso habilidade para desviar da lama. E o tempo deve continuar chuvoso na capital potiguara até o fim de semana. A previsão é que as chuvas aconteçam principalmente durante o período da madrugada e no início da manhã. Nós vamos para um breve intervalo e ainda nesta edição você vai ver uma incrível história. Oradores de um bairro receberam de madrugada uma inusitada visita de quase dois metros de comprimento. Mas depois dos comerciais vamos mostrar que lugar de homem agora é na cozinha. Aos poucos eles estão trabalhando em lugares que antes eram ocupados apenas pela mão de obra feminina. Eu volto já. Eu volto já.